Caixa confirma saque de até duas parcelas acumuladas do auxílio emergencial. Alguns beneficiários podem sacar ou transferir até duas parcelas acumuladas. A Caixa Econômica Federal segue pagando auxílio emergencial de R$ 600,00 para os que não estão cadastrados no Bolsa Família. Os depósitos são feitos pelo banco por meio de poupança social digital, podendo ser de qualquer uma das cinco primeiras parcelas, a depender de quando a pessoa teve o cadastro aprovado pelo Ministério da Cidadania. Além disso, está sendo liberado o saque da sexta parcela, com valor de R$ 300,00, aos inscritos no Bolsa Família, que tem o NIS, Número de Identificação Social. Alguns beneficiários podem sacar ou transferir até duas parcelas acumuladas. É o caso dos aprovados que tiveram parcelas bloqueadas por problemas no cadastro ou suspeita de fraude, que desta vez poderão ter dois pagamentos acumulados, disponíveis para saque e transferência. A primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta parcela. A parcela do auxílio de R$ 600,00, liberada para saque ou transferências, depende de quando o cadastro foi aprovado, conforme os critérios. Primeira parcela. Quem se cadastrou com a ajuda de funcionários dos Correios, entre 8 de junho e 2 de julho. Primeira parcela. Quem foi aprovado depois de contestar o cadastro, entre 3 de julho e 16 de agosto. Segunda parcela. Quem teve o cadastro aprovado em julho. Segunda parcela. Quem foi aprovado depois de contestar o cadastro, entre 24 de abril e 19 de junho. Terceira parcela. Quem começou a receber o auxílio, entre o final de junho e o começo de julho. Quarta parcela. Quem começou a receber o auxílio em maio. Quinta parcela. Quem começou a receber o auxílio em abril. Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020, receberá a quinta parcela. Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020, receberá a quarta parcela. Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020, receberá a segunda parcela. Depósito do dinheiro. 28 de setembro para nascidos em outubro e novembro. 30 de setembro para nascidos em dezembro. Liberação de saque e transferência. 29 de setembro para nascidos em março. 1 de outubro, nascidos em abril. 3 de outubro para nascidos em maio. 6 de outubro, nascidos em junho. 8 de outubro, nascidos em julho. 13 de outubro, nascidos em agosto. 15 de outubro, nascidos em setembro. 20 de outubro, nascidos em outubro. 22 de outubro, nascidos em novembro. 27 de outubro, para nascidos em dezembro. Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio, receberá a quinta parcela. Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho, receberá a quarta parcela. Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho, receberá a terceira parcela. Os depósitos em dinheiro. 9 de outubro, para nascidos em janeiro e fevereiro. 16 de outubro, nascidos em março e abril. 23 de outubro, nascidos em maio e junho. 30 de outubro, nascidos em julho e agosto. 6 de novembro, nascidos em setembro e outubro. 13 de novembro, para nascidos em novembro e dezembro. Já para os beneficiários do Bolsa Família, o governo federal liberou o pagamento do auxílio emergencial, já com o valor de R$ 300,00, para os beneficiários do Bolsa Família. Quem for mãe, chefe de família, o pagamento será dobrado, com o valor de R$ 600,00. As famílias beneficiadas do programa Bolsa Família não têm alteração nas datas de pagamento de seus benefícios. Desta forma, quem se encaixa nas regras do auxílio emergencial e recebeu a primeira parcela logo em abril, terá direito ao saque da sexta parcela. O cronograma de pagamento segue o número de identificação social, o NIS, final do beneficiário. Então veja o calendário completo do Bolsa Família. 17 de setembro, para o NIS, terminando em 1. 18 de setembro, o NIS terminando em 2. 21 de setembro, NIS terminando em 3. 22 de setembro, NIS terminando em 4. 23 de setembro, NIS terminando em 5. 24 de setembro, NIS terminando em 6. 25 de setembro, NIS terminando em 7. 28 de setembro, NIS terminando em 8. 29 de setembro, NIS terminando em 9. E 30 de setembro para o NIS terminando em 0 Não saia do vídeo sem avaliar Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe para dar aquela força Até o próximo vídeo e valeu!